Quais são os objetivos mínimos nestas primeiras eleições a que vão concorrer? A nova direita tem aqui uma responsabilidade acrescida de viabilizar um governo da direita e, eventualmente, caso tenhamos tanto a confiança dos portugueses, garantir também a estabilidade desse governo de direita. Porque o que está a acontecer agora é que os partidos da direita, os dois grandes partidos de direita na Assembleia da República, de facto não se entendem, estão a criar linhas vermelhas, o que torna inviável. Parece-me hoje óbvio que o poder vai se virar para a direita, isso não há dúvida nenhuma. A direita terá mais votação do que a esquerda, mas, de facto, não servirá para nada na atual configuração, na medida em que os dois líderes partidários da direita não se entendem. E isto obriga a entrada de um terceiro elemento, de um terceiro partido, para efetivamente fazer a ponte entre estes dois partidos. Estamos a falar de PSD e Chega. E o que é que a nova direita tem que o eleitorado não encontra no PSD, no Chega, na iniciativa e no CDS, agora que estão também juntos na aliança? Portanto, nós entramos, por um lado, com a determinação que falta ao PSD, porque não temos nenhum complexo de assumir que somos um partido de direita, com tudo o que isso implica, em termos de riscos eleitorais. Portanto, esta determinação que falta ao PSD, nós trazemos-la e, por outro lado, trazemos as soluções que faltam ao Chega. Nós temos, de facto, um programa com soluções, propostas, em todo caso, para todas as questões que julgamos serem as prioridades para Portugal. Que medidas destacaria do vosso programa eleitoral? A questão da imigração que tem estado a colocar um certo sobressalto junto dos portugueses, porque, de facto, há várias. Há, por um lado, os partidos da esquerda que optam por uma postura de todas as entrentas de qualquer maneira, porque nós temos que ser solidários com o mundo inteiro. E depois temos uma parte da direita que não se manifesta, que é o PSD, que claramente não tem uma posição firme relativamente a isso. E, no caso, o Chega passa a ideia de demasiada dureza na hora de abordar, em todo caso, alguma irracionalidade na hora de abordar a questão da imigração. Para a nova direita, é simples. Nós temos que, a partida, a partida, e não já quando as pessoas já estão em Portugal, fazer uma seleção, com base em critérios de viabilidade económica do imigrante, por um lado, e, por outro lado, a proximidade cultural.